E aí pessoal, demorou mas chegou, né? Consegui fazer a planilha aqui para 2021. Já muita gente tem me pedido e eu não tinha conseguido fazer até agora. Mas tá aí, eu vou apresentar para vocês o que eu considero a melhor e mais completa planilha de gerenciamento financeiro, controle financeiro pessoal. E aí pessoal, serve também para quem tem MEI, quem é MEI, quem tem uma microempresa e de qualquer ramo de atividade, tá? Se você quer controlar a tua parte financeira todinha, é essa planilha ideal para você, ok? Serve para qualquer ramo de atividade que você tenha, se você é trabalhador autônomo ou se você trabalha com aplicativos de corridas, né? É... para qualquer tipo de profissional, na verdade, tá? E se você quiser controlar adequadamente e ter todas essas ferramentas, basta você visitar o site, né? SOS Empresarial, que você vai ver os dados lá para você adquirir a planilha, tá? O ano passado, nos últimos 10 anos, na verdade, eu tenho feito a de modelo completo, que é essa daqui, e tenho feito uma outra, que é gratuita. Mas a gratuita tem tão poucas downloads, né? É que eu resolvi não fazer mais, tá, pessoal? Agora vocês só vão ter a completa por um valorzinho simbólico, tá? Nada que vai prejudicar o seu orçamento aí, ok? Então eu vou apresentar a planilha aqui para vocês. Para quem já conhece, milhares de pessoas já conhecem, e sabem da qualidade, né, e da grande composição que tem essa planilha, tá? Então vamos lá, aqui nós temos o menu, ok? Aqui nós temos a posição atual, ou seja, a posição que você vai ter para 2021. Descriva aqui como está a tua vida profissional hoje, e as suas metas para o ano de 2021, tá? E à medida que você vai fazendo, você vai esticando aí, né, para você poder ir controlando seus objetivos, tá? Aqui nós temos a análise SWOT, você pode aqui alterar aquilo que você quer medir, né? E aqui você vai colocar a pontuação de 1 a 5, tá? Aqui você tem os fatores aqui para você analisar, e quais as ações que você vai tomar para melhorar essa análise SWOT, para que você tenha todos os graus aqui no 5 no máximo, tá? Não precisa fazer tudo de uma vez, gente, faz um pouquinho a cada dia, vai melhorando um pouquinho por dia, que eu tenho certeza que aí no final do ano, você vai estar no limite máximo aqui, com seus objetivos, ok? E se você quer realmente, se for a tua ideia, hoje ou amanhã, se tornar um empresário, eu sugiro que você veja esse meu site aqui, mentordenegocios.com.br, tá? Tem muito material, mas muito mesmo, são planilhas, são 40 e poucos vídeos, vídeo-aulas, né? Que eu ministro ali, tudo para que você melhore a sua condição de empresário empreendedor, tá? Seja qual for o teu sonho aí nesse sentido, eu tenho certeza que esses vídeos, esse material que eu tenho lá no Mentor de Negócios, vai poder te ajudar, ok? É só um lembrete, né? Aqui, depois que você fez a análise SWOT, que você planejou o seu ano, aqui você tem uma planilha de 5W2H, tá? À medida que você, todas elas têm aqui a orientação do que você deve fazer, tá? E em cada linha você marca aquilo que você deseja, tá? Aí tem muitas linhas aqui para você montar. E depois, se você quiser mais, é só vir aqui, olha, copiar e colar para as linhas de baixo, tá? Ctrl-C, Ctrl-V. E aí você vai aumentando aqui o teu plano de ação, ok? Então, além disso, nós temos o controle financeiro pessoal, tá? De janeiro a dezembro. Aqui eu deixei alguns exemplos, mas quando você adquirir a planilha, você apaga essa parte toda aqui, vai deletando, né? Ok? Para que você possa utilizar aí de janeiro até dezembro, tá? À medida que você vai classificando aqui, ele já vai te dando aqui também os valores, né? E vai marcando aqui para onde que o dinheiro está indo, da onde que está entrando e para onde está indo, além de você controlar aqui tudo que foi pago, né? Tudo que foi realizado, tá? Aqui no final você tem os gráficos, tá? E aqui você escolhe aquilo que você quer, o tópico que você quer, que à medida que você vai lançando ali, vai aparecendo tudo aqui e vai se formando esse gráfico aqui, tá? Lógico que você apagando essas linhas aqui de todos os meses, tá? Você, esse gráfico aqui vai ficar em branco, tá? Mas esse é o primeiro passo que você deve fazer quando receber aí a tua planilha, tá? Vai ser feita diretamente através de download, tá? A partir do momento que você fez a aquisição, você vai receber um link lá no seu e-mail para você poder fazer o download dela, tá? Então aqui você tem o controle financeiro pessoal, você tem os gráficos financeiros, tá? Aqui você vai ter os lançamentos das contas bancárias, aqui você apaga também, ok? Aqui de acordo com os teus extratos. Se você trabalha com mais de um banco, basta você clicar aqui e copiar, mover ou copiar, escolha a posição banco aqui e cria uma cópia, tá? Então essa cópia aqui vai ser criada, você pode clicar de novo aqui e renomear, colocar, por exemplo, aqui Banco Itaú e nesse outro aqui, renomear, você põe o Bradesco, tá? Se eu vou deixar assim já, mas você pode aqui criar quantos bancos você desejar, caderneta de poupança, tá ok? E aí você vai ter os bancos para você poder registrar os seus extratos, né? Eu já vou deixar os dois bancos aqui. Aqui, lançamentos na tua agenda anual, a agenda aqui já está de 2021, ok? Eu só marquei aqui os feriados nacionais, tá? Se você tiver feriados no estado ou no município, vai ser necessário você anotar aqui e colocar em vermelho, tá? Basta vir aqui em cima e mudar a cor ali, né? Ok? Para você ter o feriado aí do seu município ou do seu estado, tá? E aqui eu costumo utilizar muito essa agenda, tá? Eu mesmo utilizo ela, porque aqui eu vou marcando todos os meus compromissos, as visitas que eu tenho que fazer, alguns trabalhos que eu tenho que fazer também, o entregar. Eu marco aqui, consulta a minha, da minha esposa, dos meus netos, dos meus filhos, se eu tenho alguma reunião, alguma viagem, ou algum período de férias que eu consiga ter durante o ano. Então, eu já coloco um verdinho aqui, ó. Então, eu já anoto aqui férias, né? Nossa, como é bom fazer isso. Então, você vai poder fazer da mesma forma, tá? E aí, você vai anotar aqui todas as agendas, né? Do início ao final do ano, ok? Aqui, você vai lançar as compras com cartão de crédito para você controlar mês a mês, né? Quando chegar, finalizou um mês, por exemplo, você finaliza aqui, coloca uma cor preta, né? Para indicar que está começando um novo mês. E dessa maneira, você vai controlando aí os seus gastos com cartões todos os meses, tá? Muita gente ainda usa cheque, né? Então, você vai ter aqui o número do cheque para quem foi e as observações aqui para ir controlando toda a parte de cheques, ok? O lançamento aqui embaixo é no Contas a Pagar de todos os meses, à medida que vai chegando a data de vencimento aqui, ele vai mostrando quantos dias faltam para pagar, se já está pago, se você vai anotar aqui o pagamento, se vai vencer no dia, né? Então, aqui você tem de janeiro a dezembro, tá? Para você poder fazer todos os lançamentos, tá? Aqui você tem as sugestões do orçamento, ok? Aqui o orçamento anual, tá? Então, você vai lançando aqui mês a mês, pode acrescentar mais linhas aqui, né? Você deve saber, aí se você não souber, pode me perguntar, ok? E aí você vai tendo aqui os lançamentos mês a mês, basta que você anote tudo. Essa parte aqui também você vai ter que colocar zero, tá? A medida que você receber a planilha aí, porque assim você vai colocar os seus dados aqui, ok? E à medida que você faz isso, você vai ter aqui o demonstrativo anual, tá? O orçamento, né? As sugestões, ok? E aqui o calendário de 2021. Se você quiser saber o calendário do ano que vem, por exemplo, basta você digitar ali 2022, e você já vai ter, se for 2030, por exemplo, você já vai ter o calendário de 2030, tá? Aqui você coloca o ano, se você quiser saber aqui o dia que você nasceu, eu, por exemplo, aqui, o meu dia de nascimento foi dia 24, foi numa segunda-feira, tá? Então, você pode ter aqui infinitas possibilidades aí, né? Data de nascimento de filhos, de netos, né? Dos pais, aquilo que você quiser, tá? Aqui você vai ter uma aba para registros importantes, ok? Que você também vai poder controlar tudo aquilo que você quiser, lógico. Você tem a parte de contatos, onde você pode aqui anotar todos os contatos que você deseja, né? Que eu vou marcar 2021, pronto. E os parceiros, né? Clientes parceiros no ano que você tem aí, ok? E aqui é um controle de mesado aí para os seus filhos, tá? Dependendo aí de quantos filhos você tem, aqui eu acho que eu coloquei quatro, se eu não me engano, né? Eu coloquei quatro, mas se você tiver mais do que quatro, aí você também pode simplesmente aqui vir aqui, olha, copiar e colar aqui para baixo, tá? E aí você vai colocar teus filhos, teus netos, teus sobrinos, quem você desejar aí, ok? Aqui você também pode mudar aqui, né? Os itens ficar até o critério aí, aí você controla a mesada do mês por mérito, né? Por merecimento, tá? E cada filho você controla aí da maneira que você desejar, ok? Então é isso, gente, a planilha é a mais completa que eu considero, de todas que eu já vi no mercado aí no YouTube e em outras lojas, tá? O valor, como eu disse, é simbólico. Eu espero que você passe a controlar melhor, porque, gente, isso é fundamental, tá? Nós temos o controle financeiro pessoal e podemos gerenciar aquilo que a gente ganha, aquilo que a gente gasta, o que nós investimos, né? É muito importante na vida de cada um, ok? Eu desejo a todos um feliz e abençoado 2021, que Deus abençoe você, sua família, seus filhos, seus familiares, sua jornada nessa terra, né? A gente não sabe o dia que vai embora, né? Mas eu espero que você consiga aproveitar muito tudo aquilo que você ainda tem para viver, tá? E, gente, melhora aí um pouquinho a cada dia, ok? Não precisa nem ser 1%, pode ser 0,5%, mas vai melhorando e vai fazendo a tua parte, porque eu tenho certeza que Deus faz a parte dele, ok? Grande fraterno, um abraço, Deus abençoe a todos e curta aí, gente, aproveitem. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL